Bem, pessoal, enchentes, como a gente tá vendo no Rio Grande do Sul nessa tragédia, né? É muito comum aumentar o risco de leptospirose. Eu vou explicar pra vocês como você faz pra evitar a leptospirose. Algumas medidas que podem ser simples e vocês não imaginam que pode evitar você pegar essa doença, que é uma doença que pode até matar, né? Vamos lá pra vocês entenderem direitinho. Em primeiro lugar, você tem que imaginar o seguinte. Tragédias como no Rio Grande do Sul, o alagamento faz com que a rede de esgoto esteja em contato com aquelas águas de inundação. Então, pense, teve enchente, potencialmente a água está toda infectada. Por que eu tô explicando isso? Porque, às vezes, a pessoa olha pra água, não imagina o verrio, por morar perto de lago, né? Então, às vezes, acha e traz a memória dela uma água limpa. E aquilo é água contaminada. Toda água de enchente é água contaminada. Toda água de lagamento, bote na sua cabeça que é água contaminada. Ali vai ter fezes, vai ter xixi de rato, vai ter animais, vai ter excreta de animais, de seres humanos, tudo misturado. Se você bota isso na sua cabeça, a primeira coisa que você vai fazer pra evitar a leptospirose e as outras doenças também, é evitar o máximo ter contato. E o contato mínimo que você tiver é melhor. Se possível, usa a bota, calça impermeável, alguma capa impermeável também, pra evitar que esta água suja, esta água cheia de dejetos, né? Entre em contato com a sua pele e faça que você tenha algum tipo de doença. Esse é o primeiro raciocínio que você tem que ter. Segundo raciocínio. Júlio, não foi possível, ela lavou tudo, eu tava em casa, me molhei, o que é que eu vou fazer? Imagine que você está ali com agentes que podem causar leptospirose na sua pele, que te molhou. Então, assim que você puder, toma um banho completo com água de sabão, bem tomado, né, pra tirar todos aqueles ejetos e evitar que ele entre na sua pele. Com a pele completamente intacta, é muito difícil você se infectar, mas pode acontecer. Além disso, a gente sabe que água na boca, nas mucosas, a chance é maior ainda de penetrar. Depois de você tomar banho, você tem que ficar atento aos sintomas. Caso você comece a ter febre, ter mal-estar, ter mialgia, até dias depois desse contato, informar ao médico e logo na emergência. Porque o médico pensando nessa doença vai te dar antibiótico pra tratar aquilo. E dificilmente você vai desenvolver a doença ou desenvolver de forma grave. Então, assim, por que eu falo que é importante falar? Depende de onde você esteja. Às vezes você tem casa e você não mora na cidade de Porto Alegre, e foi lá visitar alguém, teve esse enchente e voltou pra sua casa, o seu médico não vai pensar nisso. Porque se não teve alagamento na sua região, então vai imaginar que você foi pra Porto Alegre. Então, você tem que falar. Eu estava na região de Porto Alegre, eu estava no alagamento, eu estava na inundação, o que é que eu posso fazer? A outra coisa também que você vai ter que ficar atento, né, é imaginar que a maioria dessas infecções, né, que dão diarreias, infecções bacterianas, infecções relacionadas a esse alagamento, a esse contato com as excretas, elas são autolimitadas. Se tratadas rápidas, a leptospirosa também. Então, evita o contato. Se teve contato, toma banho, se limpa, completa o contato. Se teve sintoma, trata o mais rápido possível. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.